Olha, os dias de festa do Rasgadinho ficaram marcados pela tranquilidade, graças a Deus. Acompanhe. Cinco noites, muita diversão e também atenção com relação à segurança nas proximidades do Festival de Ritmos Rasgadinho. A polícia militar atuou com 120 homens por noite. De acordo com o comandante do policiamento da capital, a festa foi tranquila. As principais ocorrências foram por brigas e porte de entorpecentes. A gente pode fazer uma avaliação aqui que nesses dias de carnaval, tanto aqui no Rasgadinho como nos demais áreas aqui da capital e região antropolitana, foi tranquilo. Um carnaval que teve muitos turistas, as pessoas podem observar que muitas pessoas participaram, muitas famílias e não tivemos nenhum registro de ocorrência que pudesse considerar aqui que prejudicasse todo o evento. Então a polícia militar esteve presente em todas elas, nós tivemos tanto aqui no Rasgadinho, na área interna como na parte periférica, presentes, como em mais de 100 eventos, mais de 100 bloquinhos que estiveram aqui na nossa capital e metropolitana. Então pode fazer um balanço, uma avaliação positiva que o turismo aqui foi realmente fomentado e a polícia militar, a polícia civil também fazer um destaque, atuando sem nenhum tipo de registro de problema. Profissionais do SAMU também atuaram nos cinco dias de festa e um posto de atendimento médico ficou à disposição da população. Aqui foram registrados cerca de 40 atendimentos. Foi tranquilo, nada de grave, seja que teve uma perfuração por arma branca, mas foi encaminhado pelo SAMU, o resto foi só pessoas que ingeriram a bebida alcoólica, nem excesso, mas tranquilo até hoje. Durante o show, Lucimara sentiu tonturas e foi procurar ajuda no posto médico. É importante, porque qualquer coisa os primeiros salcões já podem ser dados aqui, né? Olha, por onde eu andei nesse carnaval, eu andei um pouquinho, pude perceber a presença da polícia militar, da polícia civil, enfim, dos órgãos todos, que sem eles você não teria festa. Mas queria aqui registrar, parabéns à polícia militar, porque merece os aplausos, porque muitas vezes se cobra a presença da polícia, mais policiamento. Mas por onde eu andei no carnaval, a polícia militar estava presente e atuante. Então, parabéns à nossa polícia militar, que graças ao trabalho dela, nós tivemos um carnaval sem maiores problemas, graças a Deus, como nós já mostramos hoje pela manhã, aqui com o repórter Divaldo de Usen.